Devagar Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que forcará Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com amor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades Pra dizer Nem tão pouco mais maldades Pra fazer E se a dor É de saudade E a saudade É de matar Em meu peito Tua novidade Tua novidade Vai enfim me libertar Vai enfim me libertar Devagar Esqueça Esqueça a rima que forcará Esqueça a rima que forcará Esqueça a rima que forcará Já disse que não Já disse que não Já disse que não Eu tenho mais maldades Mais maldades pra fazer E se a dor É de saudade É de saudade E a saudade É de matar Em meu peito A novidade Vai enfim me libertar Devagar 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 Obrigado.